Essa é a hora! Minha casa nova! É agora! O rio alto é certo! Elie Marqueso! Feirão Elie Marqueso! O meu sonho muito mais perto! O sucesso foi tão grande que a Elie Marqueso prorrogou o seu feirão anual. Se você ainda não garantiu a sua casa ou apartamento, essa é a hora! Últimas unidades com desconto de até 30 mil reais. Eu disse 30 mil e você ainda ganha uma TV LED. Corra para a central de vendas Elie Marqueso ao lado do Boulevard Shopping e aproveite!